Olá pessoal, hoje no Papo de Doutor nós teremos a seguinte pergunta a ser respondida. É possível atuar no cérebro a partir do intestino? Para essa conversa teremos a participação do Dr. Arthur Danila. Dr. Arthur Danila é médico especialista em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em medicina do estilo de vida pela International Board of Lifestyle Medicine e coordenador do programa de mudança do hábito e estilo de vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então Dr. Arthur, para a gente começar esse assunto é exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. É possível atuar no cérebro a partir do intestino? Sim, é possível Dr. Williams e é cada vez mais inequívoca essa relação entre o intestino e o cérebro. Essa relação complexa envolve vários mecanismos, várias vias, mas sim a gente tem cada vez mais estudado e visto que essa relação é muito importante inclusive para a construção de uma saúde mental. E nessa construção da saúde mental através dessa comunicação cérebro-intestino, tem uma questão muito importante que é a microbiota intestinal, né? A antiga, o pessoal chamava de flora intestinal. Aí eu queria entender do senhor o que seria essa microbiota, né? Essa microbiota intestinal e por que ela é tão importante? A gente fala muito que existe a nossa impressão digital, que seria aquilo que nos diferenciaria uns dos outros. Mas a verdade é que se a gente tivesse que dizer realmente uma verdadeira impressão digital, é a nossa microbiota intestinal. Cada um tem uma microbiota diferente e isso é composto desde o nosso nascimento, aliás, desde antes do nosso nascimento, né? Durante a nossa placenta, na hora do parto, quando a gente tem parto, se é parto normal, se é parto cesárea, todo esse contato com bactérias que circulam no nosso ambiente, que estejam lá no hospital, durante o parto, depois no alitamento materno, né? Isso tudo vai acabando influenciando a nossa microbiota. Não só no intestino, em todo o corpo, mas aqui importa o nosso papo sobre a microbiota intestinal. Então o que são esses micro-organismos que compõem ali a nossa microbiota? São micro-organismos que atuam beneficamente para o nosso intestino quando nós estamos em eubiose intestinal, ou seja, quando nós estamos num estado de bom funcionamento, de parceria positiva entre essas bactérias e o nosso intestino. Acontece que nem sempre isso é uma realidade. Dependendo dos nossos comportamentos, a gente pode fazer essa microbiota ter uma composição ruim, prejudicial para o nosso intestino e para o nosso corpo de uma forma geral. Então, dependendo das nossas escolhas alimentares, escolhas de alimentos ultraprocessados, ou muito uso de antibióticos de uma forma desregrada, sem acompanhamento médico adequado, múltiplas passagens em hospitais que tenham circulação de bactérias muito patogênicas, muito perigosas, isso pode transformar de uma forma negativa a composição da nossa microbiota e aí a gente vai de um estado de desbiose intestinal. E aí é quando a gente começa a ter problemas no nosso intestino que acarretam também problemas na nossa saúde mental. Cada vez mais a gente consegue entender que essa microbiota em equilíbrio é benéfica para todo o corpo. E quando a gente tem um desequilíbrio por todos esses fatores, acaba prejudicando. E esse prejuízo é grande para a saúde mental, então, pelo que eu entendo? Exatamente. No processo de desbiose intestinal, o que acontece? O nosso intestino é como se fosse um túnel. Ele tem células que ficam ao redor do intestino que fazem uma blindagem de forma que o alimento vai sendo digerido ao longo de todo o trato intestinal por esses micro-organismos, por essas bactérias que compõem a microbiota, vão sendo gerados subprodutos que vão ser absorvidos por essas células que fazem essa blindagem. Agora, quando a gente está na desbiose intestinal, o que acontece? O intestino perde essa capacidade de permanecer impermeável, ele passa a ficar permeável. E nessa permeabilidade entram algumas toxinas, entram alguns antígenos que não deveriam entrar normalmente para a corrente sanguínea. E aí eles desencadeiam respostas inflamatórias. E isso é o que acaba gerando prejuízos para o corpo de uma forma geral. Então, a produção de aumento de hormônios relacionados ao estresse, por exemplo, cortisol, e também a própria comunicação no cérebro, alterando o estado inflamatório do cérebro que passa, então, a predispor um aumento de risco para o desenvolvimento de doenças mentais. Então, me explica um pouquinho melhor aí. Então, o intestino tem que estar em equilíbrio e esse intestino vai se comunicar com o cérebro. Como é feita especificamente essa comunicação? O senhor falou um pouquinho de vasos sanguíneos. Como que eu posso entender que o que eu como, o que está no meu intestino, vai influenciar lá em cima o meu cérebro? Essa é uma dúvida muito comum e ainda são mecanismos muito complexos. Vou tentar traduzir isso em linguagem mais acessível, mas basicamente nós temos três principais vias de relação entre o intestino e o cérebro. A primeira via é a via inflamatória, a via da cascata inflamatória, como eu expliquei para você antes. Então, o túnel era para ser impermeável, mas quando a gente tem uma desregulação da microbiota, esse túnel fica permeável e aí entram toxinas, entram antígenos na corrente sanguínea que liberam, em função da presença de células do sistema imunológico, geram respostas inflamatórias que vão chegar por via periférica até o cérebro. Então, aí você tem uma liberação de fatores inflamatórios no cérebro decorrente dessa invasão das toxinas, chegando na corrente sanguínea, fazendo a produção de citocinas inflamatórias, processos inflamatórios de uma forma geral periféricos no intestino que chegam até o cérebro. Essa é a primeira via. A segunda via é pelo próprio sistema de neurotransmissão da via entérica. Então, existem fibras nervosas que chegam na parede desse mesmo intestino. Então, essas fibras nervosas, elas podem perceber que tem ali uma desregulação da microbiota, um padrão inflamatório e permeável também daquele intestino, e elas vão se comunicar pelo nervo vago até o cérebro, fazendo uma série de reações, tanto mexendo na questão da constipação ou girando diarreia, quanto também chegando até a hipófise, que é uma porção ali do cérebro que produz uma série de hormônios, entre eles o cortisol. Então, essa é a segunda via pelo sistema nervoso entérico. E a terceira via é pela própria corrente sanguínea, pela produção de neurotransmissores. O que acontece? Nesse mesmo túnel do intestino, veja como é complexo, né? Então, nesse mesmo túnel, você tem células neuroendócrinas intestinais, células que são capazes de pegar esses superprodutos dos alimentos, que são processados pelos microaguinismos, pelo microbiota intestinal, e essas células são capazes de absorver esses subprodutos e produzir alguns neurotransmissores, entre eles a serotonina, mas não somente, também dopamina, norepinefrina, que são os clássicos neurotransmissores relacionados ao sistema nervoso central, que produzem um bom estado de humor e que, obviamente, não todos conseguem ultrapassar a barreira que existe entre o corpo e o cérebro, mas quando atingem, também medeiam aí os processos mentais e podem favorecer uma vulnerabilidade para adoecimento mental. É um pouco complexo, mas eu tentei explicar de uma maneira que fique um pouquinho mais fácil de compreender. Não, sem dúvida o senhor explicou. Então, pessoal, olha como é importante, né? A gente se alimenta, isso altera a nossa flora, a nossa microbiota intestinal, e tem esses túneis que se comunicam com o cérebro. Só que uma coisa importante, né, doutor Arthur, esse túnel é uma via de mão dupla, né? O cérebro também se comunica com o intestino. Com certeza, é que aí vai ficar uma explicação ainda mais complexa, mas com certeza, né? Esses mecanismos chegam no cérebro e o cérebro responde de volta, e aí deixa o intestino mais inflamado, aí proporciona mais constipação ou diarreia, e aí isso é um ciclo que pode ser vicioso ou pode ser virtuoso se a nossa composição da microbiota for saudável. Muito bom. Então, pessoal, já que a gente está falando aqui da importância da nutrição, acessa aqui o outro episódio que a gente já teve com o doutor Arthur, falando a respeito de nutrição e saúde mental. Com certeza vai te ajudar a entender um pouquinho mais da importância dos alimentos na nossa vida. Não é isso, doutor Arthur? Exato. Bom, se a microbiota é tão importante como o senhor está falando, eu queria entender um pouquinho, assim, quais são os hábitos que eu devo ter para buscar uma microbiota saudável e equilíbrio? Bom, a começar pela sua escolha nutricional, né? Então, a escolha dos alimentos que você faz na prateleira do seu supermercado vai ser decisória para como o seu intestino vai funcionar, como ele vai interagir com essa microbiota que está ali, o quão diversa vai ser essa microbiota intestinal e como que a partir dessa diversidade da microbiota intestinal você vai conseguir ter um intestino saudável e, por consequência, um cérebro saudável. Perfeito. E quando, apesar de buscar uma boa alimentação, hábitos melhores, eu ainda sinto que eu preciso de mais algum auxílio. Existem os psicobióticos, né? São probióticos específicos. O que seriam esses psicobióticos e como eles podem auxiliar a minha saúde mental? Uma ótima pergunta. Bom, vou começar primeiro definindo o que é probiótico. Probiótico é um suplemento, enfim, é uma forma de absorver micro-organismos que chegam intactos no intestino e que tem a propriedade positiva de influenciar o intestino do hospedeiro, que somos nós, né? Então, no caso, a gente consegue, então, ingerir esses micro-organismos que compõem a nossa microbiota de uma maneira mais saudável. Como que ele faz? Por processo competitivo com patógenos que não são saudáveis. Então, para quem está em desbiose intestinal, ou seja, não está com uma microbiota saudável, esses probióticos vão entrar lá no intestino, vão competir com as bactérias que são ruins, vão eliminar essas bactérias ruins e vão, então, favorecer a construção de uma microbiota saudável. Os psicobióticos são aqueles que já têm estudos científicos que comprovam a eficácia para além de uma saúde intestinal, também uma saúde mental. Então, essa é a diferença entre probióticos e psicobióticos. E é muito importante que a gente tenha isso, tenha acesso a isso, porque mesmo você tendo uma dieta saudável, pode ser que a sua microbiota não esteja saudável, que você precise, portanto, regularizá-la com a ingesta dos psicobióticos. E, na verdade, já que o psicobiótico é um termo utilizado especificamente para aqueles probióticos que vão atuar na saúde mental, mas não é qualquer probiótico, não é isso, doutor Arthur? Eu acho que tem especificidade para cada um. Exato. A gente fala que os probióticos é um universo muito grande porque tem vários tipos de bactérias. Então, as cepas, ou seja, os tipos diferentes de bactérias que vão compor aquele comprimido que vai ser ingerido, aquela cápsula, vão ser fundamentais para que a gente consiga saber quais são os que são, de fato, positivos, que vão conseguir competir com aqueles negativos, aqueles ruins e ganhar ali o espaço e compor, então, essa microbiota saudável, tanto para o intestino quanto para o cérebro. Perfeito. Então, pessoal, como sempre a gente fala, sem dúvida, todas as mudanças de hábito de vida são importantes. A ingestão de probióticos pode ajudar, mas consulte o seu médico ou nutricionista para saber aquele que pode ser melhor para você, que pode ter uma atuação melhor na sua saúde mental. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante, não é, doutor Arthur? Com certeza. Bom, e para a gente entender um pouquinho a respeito dessa questão dos psicobióticos, ficar até mais seguro, existem estudos sendo desenvolvidos em determinadas doenças e o uso de psicobióticos, tem evoluído isso dentro da medicina? Com certeza, inclusive é exponencial. O número de trabalhos científicos estudando essa possibilidade é cada vez maior e eu acredito que vai ser um grande paradigma novo da psiquiatria e da medicina de uma forma geral. Como você pode usar essa imensidão de bactérias que estão ali no nosso intestino, bem ou mal, a gente sabe que estão lá. Então, fazer um bom uso dessas bactérias para que a gente tenha um intestino saudável e uma saúde mental também, por consequência, mais saudável. São muitos estudos e diferentes cepas estão sendo estudadas para ver quais são as melhores para fornecer esse resultado que a gente procura. Perfeito. Então, muito importante, né? O estudo, a ciência que a gente traz por trás dos probióticos, dos psicobióticos é extremamente importante para entender o quanto específico ele vai ser para cada doença, não é? Exato. E aí a gente hoje já sabe que tem algumas cepas que são mais saudáveis, são mais positivas, são mais estudadas, então podem ter um potencial benéfico maior para o paciente. Perfeito. Doutor Arthur, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Papo de Doutor e queria suas considerações sinais para o nosso público. Bom, eu sempre falo, isso é um padrão meu, sempre de que a gente se insere num comportamento, num estilo de vida que tem que ser saudável, né? Então, é importante nossas escolhas alimentares, é muito importante nossa atividade física, que ajuda inclusive aquelas bactérias que estão ali compondo a nossa microbiota intestinal a funcionar melhor. É importante o nosso sono, porque o nosso sono regula nossos processos imunológicos, então a própria inflamação, como eu expliquei antes, decorrente de uma má alimentação ou de uma disbiose intestinal, pode ser melhorada com um sono também saudável. E, mesmo fazendo tudo isso, se ainda assim houver a indicação do uso de um probiótico, de um psicobiótico, para ajudar a regularizar essa microbiota intestinal, isso pode ser feito com muita segurança e com muito potencial benefício para os pacientes que precisarem dessa abordagem. Obrigado, doutor Arthur. Então, pessoal, mais uma vez aqui, todas essas mudanças, todas essas escolhas que são tão importantes, vamos fazer uma vida em equilíbrio, mas quando for preciso, vamos suplementar, vamos usar um psicobiótico aí, mas consulte sempre o seu médico para saber a melhor escolha. Muito obrigado vocês que estiveram com a gente, mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para saber sobre os próximos episódios e ouça esse bate-papo aqui nos nossos podcasts. Muito obrigado. 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 Obrigado.